Estamos novamente estudando o livro Nossa Vida no Além, que tem nos trazido tanto conhecimento importante, escrito pela doutora e pesquisadora Marlene Dobre. Como é morrer? E depois da morte, o que acontece? O espírito atravessa os planos materiais para fixar-se em algum lugar? Onde? Quais os fatores que influem na sua adaptação à vida nova? Nesse livro você encontra as respostas para essas perguntas. E se você está chegando aqui agora, vá à playlist, pegue desde o primeiro capítulo. Vamos ver o que nos falam sobre as crianças nos planos espirituais. Em seu livro Perguntas e Respostas sobre a Morte e o Morrer, a doutora Elisabeth Kubler-Ross afirma que a preparação para a morte deveria começar bem cedo em nossas vidas. Deveríamos ensinar nossas crianças e jovens a encararem a realidade da morte. Segundo sua experiência, os seres humanos, preparados desde pequenos, não teriam de passar por todos os estágios. Se fossem acometidos de uma doença mortal e com relativo pouco tempo para resolverem negócios pendentes, vive-se uma qualidade diferente de vida quando se defronta com as próprias limitações, enfatiza. Diz ela, aqui uma nota de rodapé da doutora Elisabeth. Pelo grau de maturidade que algumas crianças doentes mostram frente à morte, inclusive revelados nos casos de EQM, estudados pelo doutor Melvin Morse, Cremos que a doutora Ross tem razão. Paula, timidamente, devemos introduzi-las na inflexível realidade da separação física, preparando-as ao mesmo tempo para a continuidade da vida no além. O difícil nessa questão educativa é que os próprios pais, de um modo geral, estão completamente despreparados, revelando-se professores incompetentes que só despertam para o assunto, e mesmo assim de forma passageira, quando algum parente ou algum amigo morre repentinamente. Embora quase três quartas partes da humanidade creia na sobrevivência da morte, ou melhor, na sobrevivência da alma, a maioria dos crentes está despreparada para a vida no além. Nas mensagens enviadas pelas crianças, através do médium Francisco Xavier, notamos a preocupação delas frente ao sofrimento dos pais. Diz Renata, a aveia de Oliveira, desencarnou aos onze anos, em sua carta, ela extravasa seu sentimento de apreensão. Isso está em corações renovados. O papai nos preocupa, com razão, porque desceu a tal condição de tristeza e desalento, que precisamos reunir as nossas energias para trazê-lo de novo ao interesse pela vida. Pobre papai, pensou tanto em mim com aquela situação difícil, de doença irreversível, que me levou até mesmo à cirurgia do cérebro, que não conseguiu suportar a carga das preocupações de que fui involuntariamente a causadora. Quero dizer ao papai, José Menezes, que a moléstia no corpo é tratamento da alma, e que se sofria algum tempo, o proveito foi grande em meu benefício. Vejam só, a criança do lado de lá não tem pais, porque tem que pensar nos familiares que estão aflitos, não é? Caso de Bianca Jacé Cunha. Ela desencarnou em dezesseis de agosto de 1984, aos seis anos incompletos, confortando os pais, Sônia e Fernando, ela diz um dado trecho da sua carta. Isso está no livro A Volta. Mãezinha, vim pedir a você para não chorar. Você me sinta se não puder me ver, pois já sei que existe uma fronteira entre aqueles que deixam o corpo físico e os que ficam nas casas. Diz a vovó Dolina que a meningite me tomou de assalto, mas estou com o meu corpo perfeito. Mamãe linda, já chorei muito, mas peço aos céus me auxiliem para não chorar, aumentando as suas lágrimas. Nós confiaremos em nosso Pai do Céu e venceremos. As mensagens consolam os corações paternos, principalmente com o testemunho da verdade e a certeza de que os seres queridos permanecem vivos. Caso Renato Lucena Nóbrega. Ele desencarnou os dois anos em consequência de um afogamento na piscina e enviou várias mensagens a seus familiares. Nas primeiras delas, diante da desolação dos pais frente à perda dolorosa, ele explicou. Essa carta está em dádivas espirituais do seu capítulo 7. O que me aconteceu não foi provocado por pessoa alguma. Eu estava com sede e vendo a piscina com tanta fartura de água, estirei minha beira da esperança de conseguir beber água com a minha própria boca. No esforço que fazia, o corpo pesou muito e caiu na água de ponta cabeça. E ele descreveu o socorro espiritual. Uma senhora se aproximou de mim e falou-me em descanso, carregou-me com os cuidados semelhantes aos da vovó e conduziu-me a casa diferente da nossa. Ali trocou-me de roupa, deu-me um remédio para aliviar o cansaço que eu sentia e então, sem perder poder falar como desejava, dormiu um sono longo, cuja duração eu não consigo explicar. Como é que um espírito que desencarna aos dois anos pode dar mensagem através da psicografia? Renatinho responde com essa questão com a própria carta aos familiares. Estou escrevendo quase depressa porque a mão direita da vovó Carolina está sobre a minha mão, auxiliando-me a enviar-lhes notícias minhas. Caso agora de Ética Letícia Gallo. Ela desencarnou aos três anos incompletos de câncer suprarrenal. Escreveu também apoiada pela avó, assinando a carta com letra de forma. Isso está no livro Gratidão e Paz. Como podemos ver, os espíritos não abandonam os seus que ficam na retaguarda. E na ânsia de se fazerem presentes, vence a impossibilidade temporária, valendo-se do concurso dos amigos espirituais, de modo semelhante ao que ocorre aqui no Brasil, com pessoas que não sabem escrever ou apenas sabem escrever o nome, que se valem de outras pessoas para expressar as suas ideias e sentimentos. Aliás, o nosso querido Chico Xavier, quando jovem, escreveu muitas cartas de amor a pedido de pessoas que não sabiam fazer. E, segundo os espíritos, isso lhe facilitou no desenvolvimento da faculdade psicográfica, ainda latente na ocasião. O importante é os dados referenciais constantes das cartas, que convencem os parentes da veracidade da comunicação. Renato Rodrigues faleceu no dia 5 de outubro de 1980, aos 10 anos, em consequência de um tumor cerebral que fora cirurgiado, mas que o levara ao coma e à desencarnação. Em 23 de outubro de 1981, enviou a primeira mensagem e, em 15 de fevereiro de 1985, a segunda. Nesta última, esclareceu aos pais quanto ao tipo de tratamento a que se submeteu no mundo espiritual. Essa carta está na Caravana de Amor, no seu capítulo 7. Lutei bastante para recuperar a fala, porque os meus nervos jaziam silenciosos e petrificados, no meu entender. Depois de muitos exercícios, é que reconquistei o dom de falar com segurança. Não mais sentia dores. Isso devia à ausência do tumor, que me incomodava tanto. Então, meus amigos, vejam aqui os detalhes interessantes. Ele tinha um tumor, foi cirurgiado e, mesmo depois, do lado de lá, ele continuou com problemas, entre aspas, físicos. Já outras pessoas que têm defeitos físicos, quando chegam do outro lado, já se encontram sadias. Ou seja, cada caso é um caso. Tudo tem consequências em nossa semeadura durante a vida toda, ou melhor, entre todas as vidas. Vamos ver agora o caso de Fernando Augusto Veríssimo Bonifácio. Por sua vez, também escreveu a mãe, esclarecendo sobre a sua recuperação no além. Desprendeu-se do corpo aos oito anos, quando cursava a terceira série do primeiro grau, no Colégio Santos Anjos, na capital paulista. Desde cedo, manifestou o anseio de ser médico, revelando uma religiosidade inata. Fazia orações com grande espontaneidade. Em abril de 1984, apresentou fortes dores de cabeça, tendo os exames médicos apontado para o diagnóstico de um tumor benigno na hipófise. Em quarenta dias, após vários outros exames, foi locada uma válvula no cérebro, em cirurgia que durou onze horas e quarenta minutos. Mas o menino não resistiu e desencarnou a dois de junho de 1984. Em segunda mensagem, dirigida à mãe, esclareceu, isso está em renascimento espiritual, e também em lar oficina, ou então na Folha Espírita de janeiro de 1986. De começo, sofri bastante com a saudade e com o anseio de permanecer inutilmente no corpo. No entanto, observei que a minha melhora espiritual jazia na conformação a que fui submetido para verificar que o meu corpo espiritual retomaria os meus caracteres da deformação. Eu falo aqui devido à resistência dele, que não queria aceitar o desencarne. Por isso que ele manteve o problema, entre aspas, físico no plano espiritual. Continuando. Hoje eu posso dizer que em meu crescimento em espírito, cresce vigorosamente em meu próprio benefício. Eu dou-lhe essas notícias para não exibir um adiantamento de que não tenho ainda, mas para expressar-lhes a verdade, que tenho estado a postos, aproveitando os ensinamentos de meus avós, que são verdadeiros mestres de carinho e abnegação a meu favor. Avós no plano espiritual. Como já enfatizamos, a aceitação é fundamental para o êxito da recuperação espiritual, seja qual for a faixa etária do óbito. Vamos ver o caso Jomar Dutra de Castro. Desencarnou aos sete anos, em consequência de uma neuropenia crônica congênita, doença que o levou a inúmeras internações até a desencarnação. O corpo frágil ajudou-o a valorizar a vida. Isso está descrito no livro Continuidade. Querida mãezinha Denise, o meu querido papai Sebastião, a vovó Mariana me trouxe para dizer-lhes que estou muito forte, crescendo em vida nova. Não se aflija, lembrando a minha queda, em que me feri no joelho. Tudo devia ser como aconteceu. O corpo frágil, sem defesa, era aquele mesmo que eu precisava para valorizar a vida. Veja mais sobre o tratamento espiritual, casos de leucemia, em especial no capítulo 7, deste mesmo livro. Crescimento de crianças no mundo espiritual. Caso Carlos Augusto Ferraz de Lacerda. Isso está descrito no livro Luz Bendita. Ver a foto do espírito materializado em dossiê Peixotinho. Desencarnou a 16 de setembro de 1951, aos 15 anos e meio, em Campinas, quando o teto do cinema Rink desabou em plena manhã, ou melhor, em plena matinê, matando também dezenas de outros jovens. Era um débito coletivo, uma conta do destino desde a Idade Média, que eles tiveram a oportunidade de resgatar, conforme Carlos Augusto explicou à sua mãe, Inayá Ferraz de Lacerda, em carta psicografada por Chico Xavier. Eu digo aqui, meus amigos, se vocês quiserem ver casos interessantes de resgate, vejam o livro na hora... Como é que chama o livro, meu Deus? Oh, desculpa. Eu esqueci, mas até o fim da leitura eu vou lembrar. Nesse caso, desejamos ressaltar um fato comum na erraticidade. O crescimento do corpo espiritual de crianças e jovens, no caso de Carlos Augusto, podemos dizer que esse crescimento foi palpável. Expliquemos, entre as inúmeras fotos dos espíritos materializados, nas seições ocorridas em Pedro Leopoldo, com a presença de Chico Xavier, tendo como médium principal, de efeitos físicos, Francisco Peixoto Lins, o Peixotinho. Podemos ver a de Carlinhos, nome pelo qual era mais conhecido. Estava em plena maturidade, indicando seu crescimento na vida espiritual. Dá para comparar as duas fotos, vendo a estampada no livro Luz Bendita, pouco antes da sua desencarnação, e a obtida na sessão de materialização estampada no livro de Lamartine Paliano Júnior e Wallace Fernando Neves, o dossiê Peixotinho. Observa-se claramente o processo de crescimento e maturidade do espírito no além. Caso Rosângela Afonso da Silva. Há um interessante depoimento dessa jovem desencarnada em Sacramento, Minas Gerais, no dia 29 de setembro de 1972, aos 20 anos, recolhido no livro Entre Duas Vidas. Ela reencontrou-se com o irmão falecido aos 9 anos, 18 antes da sua desencarnação. Muito alegre, desprendida, afeiçoada aos mais humildes, Rosângela contou, em carta dirigida à mãe, em 17 de novembro de 1972, como foram seus primeiros momentos no mundo espiritual. Isso está relatado no livro Entre Duas Vidas, nos capítulos 29 e 30. Diz ela, Sonhei que amigos me rodeavam. Era a tia Amália, a tia Mariquinha, a irmã do seu Eurípides, que me abraçaram. Depois delas, um rapaz me tomou o braço. Você não me conhece, Rô? A voz dele era nossa, tão nossa que mesmo em sonho me assustei. Pois é, minha querida, eu sou Tomé, que já cresci assim tanto. Rosângela encontrou o irmão já moço a auxiliá-la no transe da morte. Tia Amália, aquela mesma criatura boa da minha meninice, me abraçou quase a me carregar e me levou com Tomé e os outros, pois eram muitos dos amigos presentes à nossa casa. Diz a senhora que o que senti quando me vi em duplicata, não posso nem tentar. Muitas vezes havia refletido na morte, mas a morte era assim tão rápida? Vejam só que coisa. Lembrei o nome do livro. O livro chama Voo da Esperança, que já está lido aqui no canal. Vocês vão ver que caso interessante de resgate do passado em mortes coletivas. Vamos ver agora o caso Arthur Francisco Kuller. O garotinho de Porto Alegre, caçula da família, nasceu em 28 de maio de 1979, desencarnou aos três anos e três meses de idade. Em 23 de agosto de 1982, em consequência de um câncer do fígado. Em primeira carta, enviada aos cinco meses, depois de 28 de janeiro de 83, dá um testemunho de grande autenticidade mediúnica, contando para a mãe a história da estrelinha, a qual podemos acompanhar nesse trecho. Isso está no livro Vozes da Outra Margem. Ver também Caravana de Amor, no seu capítulo 3. Nesse caso, estão nesses dois livros. A estrelinha, porém, se transformou num pintinho loiro. E quando as asas amarelas se desenvolveram, a fantasia não mais me coube, porque era a sua criança estrelinha, aquela em que você se via tal qual é. Mãezinha Terezinha, o pintinho amarelo tomou a atenção da estrela pequenina novamente. Mas quem diz que conseguirei voltar ao azul do céu sem a estrela que me deu a vida? Por detrás dessa linda história está todo um testemunho de amor e de certeza da sobrevivência. Quando o Arthur estava muito doente, sua mãe perguntou-lhe se ele iria morar com o papai do céu e o menino respondeu afirmativamente. Mãe e filho tiveram, então, o seguinte diálogo. Quando tu fores morar com o papai do céu e a mamãe do céu, a mãezinha vai lá no Chico Xavier e tu prometes escrever para a mamãe? Sim, eu prometo, mas vamos fazer um segredinho. Se eu escrever pelo Chico ou por qualquer outro médium, eu vou acreditar se falares essas palavrinhas, estrela, estrelinha ou estrela de Belém. Fato, feito esse acordo, o segredinho foi mantido, sem a mãe nem a criança falarem dele a quem quer que seja. Eis que pela extraordinária mediunidade de Chico Xavier, Arthurzinho voltou por intermédio ao coração da mamãe, contando a historinha, que todos os elementos de identificação. Na segunda e terceira cartas enviadas aos pais, Terezinha e Erni, publicada no livro Caravana de Amor, Arthur já se revelava um adulto, tendo crescido rapidamente no mundo espiritual. A estrelinha do seu sonho agora é um rapaz tamanhão, mas sempre criança para sua ternura, brincou afetuosamente com a mãe. É duro, amigos, ler essas coisas. Desculpa. Caso Jader Eustáquio Guimarães de Macedo Filho de Eustáquio Antônio de Macedo e Dona Elza Guimarães de Macedo, desencarnou em Catalão, Goiás, a 9 de maio de 1972, em consequência de osteosarcoma da tíbia esquerda. Frequentou só o Jardim da Infância e o Pré-Primário por seis meses, tendo sido apenas dois meses de leitura, porque a desencarnação se deu aos sete anos incompletos. Na mensagem enviada aos pais e coletada no mesmo livro, Entre Duas Vidas, o garoto Jaber fala sobre o cemitério. Isso está em Duas Vidas, no capítulo 35 e 36. Podem ir ao lugar que vocês julgam que eu fiquei, mas não chorem. Com muita propriedade, afirma, onde vocês julgam que fiquei, porque há uma noção muito equivocada de que os entes queridos permanecem no cemitério após a morte. Se ficassem ali, seriam muito infelizes. Temos que desejar de todo o coração que não permaneçam em tais ermos, mas estejam se refazendo em hospitais e escolas, aprendendo e trabalhando para que se sintam úteis e felizes. É na mesma mensagem, o menino Jaber ofereceu uma lição a todos nós. Agradeço tudo, mas tudo o que desejarem me oferecer agora convertam em auxílio aos meninos doentes. O preço de uma rosa é quanto custa um pão. Será isso mesmo? Não sei, mas creio que dei o pensamento do meu desejo de falar. E a rosa pode ficar na roseira, que eu recebo a flor pela intenção. Como constatamos, o espírito é eterno e dentedor de rodas de todas as suas possibilidades. Comentando a mensagem de Jader, o psiquiatra Elias Barbosa, com o autor do livro Entre Duas Vidas, lembra o manual prática para psiquinalistas, de Ella Freeman Sharp, onde se lê O reservatório do ID, que fornece a energia que utilizamos em todas as nossas atividades, não tem conhecimento do tempo nem do espaço. Nossa vida essencial não conhece a mortalidade. Daí a vitalidade em idades avançadas daqueles cuja vida psíquica acha-se ajustada de modo feliz. De fato, essas crianças são espíritos imortais, muitos deles com larga soma de experiências construtivas, a ensinarem aos adultos o que se pode concluir em depoimento, como o que reproduzimos aqui. Então, meus amigos, faço eu uma parte aqui, aproveitando essa mensagem. Os cemitérios não são lugares felizes, não é verdade? Então, quando uma pessoa vai ao cemitério, levar uma flor, levar uma oração, levar qualquer coisa, nós estamos carregando para lá os nossos queridos. Para que isso? Não será melhor levar essa lembrança num jardim ou na nossa própria casa? Por que tem que ser num cemitério? Ali só está uma coisa apodrecida. Então, que nos sirva de lição. Vamos honrar os nossos amados, que se foram, em locais alegres. Vamos converter essas flores, que costumamos levar, em presentes, sejam alimentos ou presentes para pessoas que estão vivas e necessitadas, pessoas que estão em hospitais, crianças que não têm família. Não é verdade? Vamos pensar melhor na nossa forma de homenagear os nossos queridos que vivem nos planos espirituais. Caso Maurício Xavier de Vieira. Isso está no livro A Vida Triunfa, no caso 35, e também Enxugando Lágrimas. Quando puderem, distribuam tudo o que pretendem guardar por minhas lembranças. Estaremos ligados no amor, mas não presos a objetos que, de certa maneira, nos escravizam. Isso aqui é outra lição. Tem gente que guarda quartos inteiros com tudo da pessoa ali. Isso é triste para aquele que foi para o outro lado. Não num primeiro momento, mas aos poucos. Vamos doando, sejam roupas, sejam objetos, a pessoas que eles gostavam ou a pessoas necessitadas, em honra deles. Pode até dizer quem lhe dá isso é fulano. Certo? Então, isso agrada muito mais do que a gente ficar cultuando objetos usados, velhos, passados, sem fundamento, que fazem sofrimento para os nossos entes queridos. Vamos agora aprender sobre escolas nos planos espirituais. Caso Andréia Lodi. Ela tinha nove anos quando partiu da Terra, vítima de desastre automobilístico na Avenida dos Bandeirantes, em São Paulo. Escrevendo aos pais, Armando Ediná, afirmou, isso está no livro A Vida Triunfa, no caso 25. Sei que estou melhor e com o apoio do meu avô Silvio, estou com um grande colégio cercado de jardins. Nossos professores aqui, muitos deles, informam que possuem filhos na Terra e que nos amam da mesma forma como as crianças deles são estimadas e protegidas por muita gente boa no mundo. Viu? é assim. Caso Eduardo Zibor de Camargo, o Dudu. Ele faleceu a 6 de fevereiro de 1966 no Hospital Samaritano em São Paulo em consequência de um tumor cerebral. Na primeira mensagem, falou do lugar aprazível onde se encontra. Isso está no livro Vida Nossa Vida. Nossa escola é um parque marcado por fontes e flores. Céu azul, muita beleza em tudo. Paz e ensinamentos. Estamos amparados. Na segunda carta, ele lembrou-se poeticamente do lar terrestre, demonstrando gratidão e lianesa de caráter. Que filho não sentirá falta do lar onde se acolheu para nascer. Assim como um pássaro que voa e voa, mas sempre sem perder o rumo do ninho. Mas não deixou de realçar a escola do além onde aprende as grandezas da pátria verdadeira. Que a nossa mansão de paz e destruição é linda. Não vacilo em reconhecer que os protetores são apoios de luz e carinho. Sou o primeiro a observar que as flores que nos cercam lembram estrelas que fugem no solo. É pura verdade. É que a nossa união é uma festa constante e o que vejo em toda parte. Indicamos também dois preciosos livros Crianças no Além e Escola no Além. Este último já referido ao estudar uma condição no item sobre os suicidas com mensagens muito esclarecedoras sobre a vida infantil juvenil na erraticidade. Outros livros onde podem ser encontradas as comunicações de crianças são Reencontros, Tempo e Amor, Estamos no Além, Entes Queridos e Ninguém Morre e Outros Tantos. Recomendamos ainda um importante livro da coleção André Luiz Entre a Terra e o Céu onde aprendemos muito sobre o assunto. Os Velhos agora. Há um velho sapeca muito nosso conhecido está no capítulo 6 que pode nos dar a ideia da sua experiência. Ele mesmo, Carmelo Grise. Ele desencarnou aos 86 anos. Passou os dois últimos desses em estado de confusão mental sem domínio das próprias ideias. Todos esses textos estão no livro Carmelo Grise, ele mesmo e também na Folha Espírita de Março de 83. Às vezes me esperava ou desculpa, às vezes me espantava de reconhecer que falava para a Sida os assuntos que não estavam em meus propósitos. o corpo me parecia em muitas ocasiões um violino quase sem cordas. Assim descreveu Carmelo os últimos dias terrestres e enfatizou eu não mantinha mais governo sobre as minhas faculdades e os protetores espirituais julgavam mais oportuno que eu retornasse ao justo momento em que passei ou me passaram. Romeu, a fé com o auxílio de Deus funcionou em meu benefício. Em seguida foi ao reencontro com a esposa falecida em 1954 e com os amigos de Rio Preto e Votuparanga. Diz ele, a nossa querida Elvira continuou junto de mim nos cuidados que a nossa Sida me dispensava e nosso doutor Orlando me auxiliou com dedicação nos diálogos de cura. Estou no início de uma grande jornada para a qual estou refazendo a memória pouco a pouco. Essa primeira comunicação dada sete meses depois da desencarnação indica que ele ainda estava em recuperação. Mas na segunda mensagem suas brincadeiras de menino já estão de volta. Diz ele, quem diz que o espírito sai voando do corpo que se cuide. Há muito caminho a ser transitado. Pernas fracas, corpo ruim, coração disparado, memória esquecida, pesadelos, estão por aqui comigo como estavam aí. temos tratamentos e exercícios de retomada de nós mesmos. Sua tarefa é também a de alertar outras pessoas que desencarnam em idade provecta. Diz ainda, preciso dizer aos velhos quanto eu fui para que não temam a jornada da grande mudança. Todos encontrarão, creio eu, o que eu encontrei, corpo em desgaste imaginário para ser recalchutado como nosso próprio esforço de dentro para fora. De qualquer maneira, moços e velhos enfrentam o mesmo problema, a dificuldade em deixar tudo, uns porque ficaram pouco, outros porque ficaram muito. Mas quem disse que é fácil largar tudo, que foi nosso por tantos anos seguidos, a fim de assumir um gênero de vida completamente diverso, em princípio, não estudei para que ser anjo e continuo velho e moço ao mesmo tempo. Dias aparecem nos quais estou de polegar para cima e outros muitos chegam para mim nos quais estou de polegar para baixo. Isso pode ser uma lástima. No entanto, sou eu o que sou e não adianta me fantasiar de espírito protetor que ainda estou longe de ser. Carmelo fala que todos trazemos uma criança por dentro de nós e que a velhice é o melhor tempo dessa criança aparecer. Ele sistematizou muito bem a necessidade do velho no além, carinho, amor, aliás, como todo mundo. Com suas lições, aprendemos que os velhos podem encontrar dificuldades em abandonar todas as coisas as quais se afeiçoaram, reforçadas pelo hábito repetido. Do ponto de vista da energia vital, a liberação é mais fácil na doença prolongada ou na existência longa, porque os próprios anos vividos na Terra incumbem-se de extingui-la lentamente, como se for uma vela que se consumisse devagarinho. Mas esta liberação dos laços do corpo vital, o duplo etérico, pode não significar abandono facilitado no plano material. Em última análise, o desprendimento dos afetos e bens terrestres não depende fundamentalmente da maior duração da existência, mas prioritariamente na adesão mental do espírito morador à vida nova. Assim seja qual for a faixa etária em que surja, a morte vai testar nossa capacidade mental de abandonar o plano grosseiro e aderir a uma outra dimensão. Nossa evolução espiritual determinará o menor ou maior grau de adesão às novas expressões da vida. Com relação aos psicóticos ou loucos, pode-se chegar à mesma conclusão como nos casos dos deficientes e velhos esclerosados. Eles voltam à normalidade no mundo espiritual em tempo menor ou maior conforme tenham expungido a culpabilidade da própria consciência. Ou seja, é a mente de cada um que determina se é mais rápido, se é mais lento, se é mais fácil, se é mais difícil. Concluímos mais essa leitura e como a área de notas é muito extensa, eu vou passar vagarosamente para que se vocês quiserem anotar, possam fazê-lo parando o vídeo. E deixo aqui meu e-mail, também posso atendê-los com maior carinho caso seja necessário. Então, vamos lá. Primeiro bloco de notas de 1 a 9, repetindo que todos os livros psicografados por Chico Xavier eu tenho que se estão aqui, se vocês querem eu posso remeter por e-mail ou qualquer coisa assim para que vocês tenham acesso a esse material. Próximo, aqui está, esse aqui tem um texto, eu vou até ler para vocês. A nota 11, Escola no Além, foi editado pela editora Ideal em outubro de 1988. Observa-se que cinco anos após o suicídio em 1987, Claudinha já estava em plena tarefa, tendo passado em primeiro lugar em concurso na espiritualidade e um ano depois viu seu livro publicado. O Livro dos Espíritos afirma que o espírito responsável pelo suicídio é tido no além como um verdadeiro assassino. Então, é preciso levar em conta isso, certo meus amigos? e recomendo a leitura do livro Memórias de um Suicida. É muito bom, já está aqui no canal. Mais uma página com as notas e aquele livro que eu fiquei de lembrar para vocês, eu repito aqui, chama Voo da Esperança. Conta a história de um grupo de pessoas que morreram naquele acidente da TAM em São Paulo. ali conta detalhadamente por que ocorreram aquelas mortes dessa forma. A gente aprende muito com esses relatos. E temos agora a última página desse vídeo com as últimas notas que vocês podem copiar aqui para me pedirem os livros ou para buscarem vocês mesmos em papel nas livrarias ou o que quer que seja. Agradeço muito a companhia de vocês e eu os espero nos nossos capítulos finais. Um grande abraço e até a próxima.